Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Wendel e muito bem-vindos ao meu canal, pra você que gosta de cabelo assim como eu. E hoje vamos falar de um assunto que está fazendo a cabeça dos homens do mundo inteiro. Hoje vamos falar sobre o nevô, pessoal. E pra isso eu fui pesquisar na internet quais são os cuidados que a pessoa deve ter pra fazer o nevô e também como é que as pessoas estão fazendo aí, eu fui ver aqui no YouTube, como é que as pessoas estão fazendo esse nevô. Ah, então, ah, nevô de todo jeito, né? Aquele nevô mais amarelado, que já é um nevô assim um pouquinho sujo de pissarra. Mas pra isso eu vou chamar aqui o Matheus, que vai comentar comigo sobre esse nevô. Né, Matheus? Justamente. Vamos lá. Não, não. Tá que eu não pau no povo. Bom, primeiro pra fazer um bom nevô, a pessoa tem que fazer no mínimo duas colorações, né, Matheus? Como é que isso é feito? Isso, se o cabelo for mais escuro, duas. Cabelo mais claro, uma já dá, né? E outra coisa, também tem que ter cuidado. Eu já vi vídeo, cabelo. Galera, eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês. Já dizia minha mãezinha, não mexe no que tá fedendo, filho. Eu fui pintar o cabelo de loiro pra ficar mais branco. Meu cabelo tá caído, galera. Olha isso. É uma catástrofe. Mano do céu, olha isso. O famoso lavatório. E outro depois ficou bastante ferida, porque queima mesmo o couro cabeludo. Se não tiver cuidado com a descoloração, queima bastante. Exatamente, Paulo. Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando você for realmente aplicar o produto. Depois, as perguntas que nossos seguidores fizeram aqui pra gente em relação ao nevô. Quem tem alisamento pode fazer o nevô? Poder pode, só não vai ter um clareamento muito bom. Vai ser cortado, né? Isso daí. Bom, pessoal, respondendo aqui a pergunta é... Poder pode, só que se você colocar uma orgânica, o cabelo não vai abrir tão bem como se o cabelo estivesse natural. Em dúvida. E se você fizer o alisamento após o nevô... Parte do mesmo jeito. Por causa da temperatura da prancha. Exatamente. Então, e o seu nevô vai começar a ser amarelinho. Então, ele vai deixar de ser neve e vai passar a ser o pitinho amarelinho. É verdade. O pitinho pio, né? É verdade. Agora, Matheus, quem são os famosos que estão usando o nevô nesse momento? Atualmente, nesse momento, quem está usando muito é o Gil. Gil do Vigor, que eu tinha visto. Do BBB. O Pedro Scooby já usou, né? Também. O Cleb Toledo. O Rafael, nosso amigo. Deixa eu ver mais por alta. O jogador da seleção, Neymar, usou bastante. Deixa eu ver. O Gabigol já usou também. Acho que hoje em dia não mais. Mas ele já usou. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é legal, está bonito, é brega? O que vocês estão achando aí do nevô? Comenta aqui embaixo para a gente poder responder depois. Matheus, também? Justamente. Eu, particularmente, eu não uso. Não gosto. Mas tem gente que usa, né? Beleza. Vamos aceitar o estilo. Claro que sim.